Ó gente, começamos, eu e as crianças vamos fazer enroladinho de salsicha com a chefe Gabi de Arujá que é proprietária do Senhor Empadão, que é a melhor empada que eu já comi na minha vida Amiga, primeira coisa então, eu pego um bol pra gente colocar 500 gramas de farinha de frigo e ter uma xícara de água morna, né? Então ó, aqui na casa eu tô fazendo meia receita, você vai fazer de acordo com o que você quer Na minha casa somos em duas pessoas, na casa da Lígia é bastante, então é hora pra dar uma receita inteira E meu vizinho me emprestou, ó, isso aqui Aí eu tenho que dar um pouco pro vizinho de presente também Ó, vou dar uma aquecida aqui Isso, a água não é quente e tem que ser morna Se você aquecer demais, ela vai matar seu fermento Então toma cuidado com isso, tá? Aí tá aqui, parece que ela falou que agora eu ponho uma colher de fermento biológico Eu comprei desse fabricante aqui, ó Isso, no caso, pra quem comprar um pacotinho fechado de 10 gramas, você vai usar o pacote inteiro Como a Tri comprou um pacote maior, aí no caso ela vai ter que medir, tá? Pronto, pode dissolver, Yuri Agora você vai pegar o fermento e vai colocar na água ok Certo Certo Diga Ó, eu ponho esse líquido aqui dentro, né? Líquido, também Perfeito E é, põe pra mim, fazendo um favor, o... Traz o açúcar e o sal O óleo O óleo, ok Essa aqui cheia de óleo Oi, Todd, perdão Agora você põe meia colher de sal e uma colher de açúcar Pera, mais um pouquinho Vamos? Pra cá mexer Mas falta açúcar Yuri, bem pra cá, fazendo a palha Não, porque senão vai atrapalhar o leão Não Isso, isso é uma colher Pode colocar, filho, pode colocar Não, não mexo Não, não mexo, né? Não, eu... Obrigado Vou já guardar o açúcar Amiga, agora que eu lembro pela receita Eu ponho 500 gramas Ai, agora eu vou precisar da ajuda de vocês aqui com a mãozinha Quem não lavou a mão ainda? Ninguém Então lava a mão com sabão aqui Ah, não, eu lavei Quem? Yuri, eu não vi você lavar a mão Vamos, já lavei a mão Cala aí, gente Mas você não me preencheu certinho? Preencheu? Como é que não? Olha, esse é... Ele é o Masterchef de primeira, viu? Ele só tem 9 anos Mas parece... Parece que ele tem 15 Vai, 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 vai Isso, vai, vai Se você não quer, você deixa Vai, 15 Eu não queria, mas minha mamãe Se você não quer, você deixa Deixa isso, eu tô fazendo Não é assim Então como é que é? Você joga ali em chão? Não, ainda não Ai, gente, eu não nasci não pra cuidar de três, senhor Por Jesus Chamar o conselho tutelar aqui Na live A mãe na live bate nos filhos A anzinha Põe farinha pra tudo tutelado Eu vou ter que untar a forma pra assar ou não? Boa Também não Também não, tá? Você não sabe o que eu fiz Eu esqueci de ver isso na receita Eu adiantei com a massa Aí eu coloquei assim no paninho e tudo Mas eu coloquei dentro da geladeira Yuri, você informa que você está mexendo em mim ou não? Na geladeira? Na geladeira, amiga Eu não sei onde que eu tava com a cabeça Que eu entendi Ele aí nem esqueci Ele ama o calor Gente, olha o que eu fiz de errado Eu fiz a massa Tudo certinho Só que a chefe Gabi pediu pra eu colocar num lugar quentinho E eu deixei por 20 minutos Eu deixei bem no fundo da minha geladeira Nem tava tão gelada assim Isso tá errado Porque fermento biológico Ele gosta de lugar quente pra crescer E daí talvez a minha massa não cresça tanto assim Você deixa de graça Que a gente vai ter que dar um jeito nessa massa agora Pega um espaço livre Pra você poder abrir ela Ah, aquele lance de jogar farinha no negócio aqui, né? Eu gosto disso Ok Ok Mais, mais Estica, 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 estica Mais Tem que esticar bem Mais, mais Força Isso Tira as partes Os excessos das bordas Pra deixar ela quadrada Tá, tô tentando Primeiro Ia tá dando errado Eu sei Deixa eu só ajudar um pouquinho aqui, ó Deixa eu só abrir mais ela Que a minha ainda não tá bem aberta, não Como ela não cresceu muito, né? Deixa eu abrir, deixa eu abrir Deixa eu abrir, deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu abrir Eita Você fez o quê? A salsicha você corta ao meio Isso, eu corto ao meio pra ela ficar menorzinha Se você, a pessoa que quiser fazer menor ainda Dá pra cortar no meio de novo Tá Mas eu vou fazer no meio que pra mim já é legal Eu preciso de uma faca Cortou muito a borda, mas tá bom Calma Não, ainda nem cortei Nossa Filho de Deus O que é que o corte vai aqui? Aqui 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 Amiga, tá bom esse distanciamento ou tá muito... Mais junto Mais junto Mais junto Mais junto Falei Mais junto Falando Tá torto isso daí, hein? Tá muito... Tem umas que tá muito pequenas, outras que tá muito grande Olha aqui, tô mostrando, ó Tô vendo, ó Yuri, como a gente vai ter que fazer agora Vem com força Imagina Tá doida Agora vai, com força aí também Vamos ver o que dá Ixi, vai dar errado Mas tá bom A gente queria alguma coisa aí Tem que dar Isso daqui é melhor a gente trocar essa salsicha por essa Vai cortando Não, pode Aí agora eu faço assim, né? Ah, ficou grande o meu Olha que coisa feia Gabi O nosso tá dando algumas coisas erradas Ó, do Yuri deu meio que certo Mas acho que vai ficar... E aí? O que que tá dando de errado no meu, Gabi? Olha que farinha Amiga, será que eu coloquei muita farinha? Muita, amiga Só um tijinho De final, né? Ainda tem muito? É só pra... É só pra untar Tá Ó, gente Não tá ficando bonito, amiga Como que eu vou dar esse daqui pro vizinho? Tá bom? Tá Já põe essa no forno ou não? Não Então liga ele Põe pra que ser Põe pra que ser 200 graus Aí agora... Agora tem um ovo Entenda Põe pra ele Põe pra ele Cuidado pra não passar demais, tá? Passo com o quê? Você tem... Você tem pincel? Se você não tiver pincel A gente vai passar com o dedo Tem que ser todo ele Ou só essa parte de cima? Só a parte de cima Perfeito Tô fazendo certo, então Quantos minutos? Ah, eu acredito que demora uns 15 e 20 minutinhos Tá, 15 a 20? Então eu vou colocar 15 Que esse meu forno aqui é doido Outro dia eu fiz cupcake com a Naomi Amiga de Deus Que tristeza Queimou tudo em cima Cuidado Deu certinho Olha que fofo Eu vou abrir um pra vocês verem Gente, olha que massa fofinha Ó Ó Olha Olha isso aqui É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Muito bom Beijo Tchau 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 Tchau